Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Corinda. É muito difícil achar ele. Então, não é toda hora que tem um lockpick. Porque vai ali no Monte Everest. Tem quatro manchas paradas lá em cima. Se a gente conseguir ver... O que é Monte Everest? Lá em cima lá a motoreona. Deu! Cuidado no... Ah, ele já foi. Tenta roubar uma aí que eu fico no carro. Entrei. Meu Deus, aqui se eu achar alguma coisa é pura sorte. Só tem barata, velho. Entrou na casa que tem a caixa de pizza, né? Meu amigo, tem... Porra, que que é isso aqui, velho? Batei uma vigilância sanitária aqui e fudeu. Achei uma lockpick. Boa. Achei uma lockpick. Boa. 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 O que não tá dando pra roubar aqui? Mano, gostou da casa aí? Não tem quatro lugar pra roubar só? Pois é. Mano, não tem mais nada pra roubar aqui, velho. Acho que é quatro lugar só. Dois na cozinha, junto com a geladeira e um no quarto. Nem chamou a polícia. Tá foda, velho. Sei lá, quebrado, relógio, banana com camisinha, joystick, impressora. Lixa, lixa de unha, preservativo aberto e abajur. E uma lá pra queimada. Vá lá na rua de trás, lá na direita, lá pra lá. Basta esse aqui. Eu tenho 55, quer? Fala com quem é 55 aqui. Vou te mandar. Aí, 55. Bárbaro. Tenta essa aqui. Não, essa aí não dá não. Mano, não tinha gente sentada aqui desde cedo. Será que esse cara vende alguma coisa? Não, né? Me dá meu pé de cabra aí, ó. Deixa eu ver. Eu não tô com ele, não. Ah, sim, mas eu tô gravando PC. Pra quê? Eu te passei tudo que eu tinha. Se a polícia me parasse, eu não rodava. Vai o quê? Vou com você. Vou com você. Falei alguma coisa errada? Eu tô na rua de trás aqui, ó. Tá. Beira na praia. Tem que olhar o carro aqui, que ele tá descrancado. É o rei, que soninho. Ela que falou. Caralho, você conseguiu. Calma, calma. Ah, esse negócio aqui não dá. Errou? É muito rápido. Aham. Entrei nenhuma. Tá ótimo. A Babi errou. Ele fez por... Precisa contar pra ele, né? Mas você errou, tipo, muito ou você errou quase? Errou? Eu errei quase. Ah, então na próxima você vai acertar. Acho que essa aqui que é o meta. A Babi errou. Nicole, qual que você foi? Vem. Tô beirando a praia. Na última rua, polícia acionada. Carro rodando aqui, mano. Tô com medo de não ser americano. Onde você parou o carro? Não tô vendo, não. Ah, tô vendo. Aqui na rua. Não tô. Tô sim. Acionada de novo. Vou ficar o pé. Relaxa, não tem... Não tem polícia aqui perto. Ele vai subir, com certeza. Aqui eu já sei o esquema, porra. É, ele sobe e a gente desce, mano. Lá ele. Mano, que que você já saiu, velho? Eu roubei tudo já. A polícia, a polícia chamou quando faltava dois. Veio um abajur, um relógio, duas voltas da febrada. Caralho, mano. O meu também tá vendo a mesma coisa. Arma nada. Até a lockpick tá sendo difícil de ver, não. Lá de cá tem, será? Tem, mas é que já foi todo mundo, né? Já. O tempo é... É aqui, já. Vamo aqui, ó. Pra ver assim. Vai no meu ping aí, ó. Tem uma lockpick aí, ó. Estoura aquele ATM lá pra nós. Ah, não. ATM não dá, não. Por quê? É o outro, não é? É diferente? Não, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo da casa. E se você errar, o ATM não explode, não. Vai ficar atrás. Vai dar merreca. Não, isso aqui, mano, não vale como objetivo. Vai dar merda ainda. Onde que é? Aliás, o ATM não tem ali. Não dá. Não dá. Não é possível roubar nesse momento. Será que, tipo, o padrinho da casa é o mesmo? Tem que tá na lojinha ali. Olha essa lojinha abaixo. Aí, ó. Tão de moto parado, mano. Essas motos é boa pra dar pulga? Cadê? Eu tô com a lockpick. Vou usar nela então, mano. Mas ela é boa pra ir sozinha, ó. Melhor do que ficar perdendo lockpick toda hora. Oh! Caralho, desovado do Neida. Cara, essa moto é boa, tem certeza? Cozinha, ué. Você pega reta e começa a empinar com ela. Pode escrever, vamos embora. Ela pode, tipo, subir montanha, né? Quer descer ou quer continuar aqui no norte? Vamos subir pra paleto, que agora pode ser que eles estejam mais perto aqui. Vamos embora. Aí, nós pega... É o tempo da gente chegar lá, nós pega de paleto e pega a praia descendo. Aí, nós meio que deixa eles tontos, tá ligado? Galera, que simples. Isso aqui é motoca. Não tem como colocar cinto na moto, não. Já que eu tentei, não vou mentir. Mano, que motinha fraca, hein, véi. É, a moto tá correndo mais do que o carro aqui, que é isso. Sério mesmo? Você não tá acelerando até o talo, não? Agora eu? Agora você parou de empinar de passeio, pô. É que o motor tá... Tá até a quadra amarela. Parar empinando é buff mesmo, hein? Ó. Ô, Babi, tem um cara que tá afim de você aqui, que passou aqui agora na avenida, empinando de moto de roupão. Fiquei quase morrendo também. Passou muito rápido, nem consegui ver. Fugiu do hospício, essa roupa aqui tá foda mesmo, não tá passando respeito nenhum, né? Fiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Tem cara aqui pelos acessos Tem, acabou de sair da casa Vamos pegar mais lá pro final Tiquinho Vou pra lá Pega depois da construção Aqui perto do negócio de cortar cabelo Na última rua Na mesma rua que nós estávamos naquela hora Na mesma casa, na real Pode crer Vou dar Da onde? Estou no final da rua aqui Da rua Dulouce Avenue Vai vir uma caçamba Os materiais de construção na garagem da casa Entrei Entrei também Chamou a polícia Eu só subi as escadas e chamou a polícia No carro, Babi Pode correr já, Levi Pode correr na casa Porque a minha já chamou a polícia duas vezes Então vou correr mesmo Você entrou também, Babi? Não O meu não deu coisa ainda não Eu tô olhando aqui Se a polícia está dentro Só vem coisa merda, mano Só vem coisa merda, mano Não vem nada, mano Aqui também nada Eu já tô saindo Já olhei aqui Só tralha Só tralha Exato Não dava pra roubar isso aqui antes Por que agora não tá dando Aqui dá Polícia alertada Mano, tô achando que a boa É ir lá pra baixo, velho Nas mansão, será? Acho que sim, mano Tá Vamos pegar a descenda, então Na real Deixa a Babi tentar Ela tem o time Tá onde? Tá na rua aqui, ó Tipo Perto daquela van Onde que tinha o cara Pega a rua voltando Tá ligado? A mansão é maior O cara soltou uma pia, mano Fala aí Tô sem time ainda Mas já vai dar Porque o meu deleite deu Vai, Babi Vai, Babi E vocês falam assim Eu fico nervoso Nervo, nervo, nervo Tá vendo? Tá vendo? Começam até Errar as palavras já Fica fora da moto Senão sua gasolina vai Mano Eu peguei muita coisa nessa casa Mano, eu acho que mansão é o meta Porque mansão é grande, velho Tem muita coisa pra roubar lá, tá ligado? É como se a gente estivesse, tipo assim Diminuindo nossas chances A cada quatro coisas que a gente rouba numa casa Nas mansões a gente roubava oito Foda que nem a lockpick Porra Se a lockpick vince igual vem a banana E aí, quer descer? Deve ser o time dela também, não? É, a gente pode ir Que aí a gente chega lá Já volta ainda Bora Vou pegar na cintura aí Pra você não cair Vou segurar, viu? Pra não cair aqui Com vontade O motoqueiro já tem Não é melhor vocês dois ir no carro E eu vou na moto, não? É só pra descer Só um mês que vem Vocês vão chegar lá Bom que a gente vai aproveitando o momento aqui Batendo um vento no russo Ó, vamos brincar de uma coisa aqui, ó Já que a gente está Vamos no caminho pela frente Vai passar uma cantada Vou passar a outra Vamos ver se você é bom mesmo Tá E o começo? Aham É Cara, pior que eu estou esquecendo toda hora, velho Parece até quando você esquece do Pedro lá Que Pedro? Pera, eu acho que eu errei É Cara, fica comigo que eu te faço esquecer o Pedro Que Pedro? Tá vendo? Já esqueceu Desculpa, foi muito ruim, né, velho? Se você não quiser nem brincar mais E pular da moto também Puta Ó, eu vou mandar uma pra você, ó Pode ser? Eu vou tentar uma Vai, mano Tá, ó Eu não sou bola de futebol Mas eu estou na sua área O pior é que a do Pedro, né A gente pode pedir que eu não falo Boa pra caralho essa aí, velho Tá, foi ruim demais Vamos deixar esse capítulo pra lá Ó, a massa do Pedro também foi, né É, foi, pai Pode pedir que a gente não falou isso, entendeu? Porque aí ninguém está com vergonha É que eu não sou muito bom de cantada, tá ligado? Hum Você parece que você já é bom de cantada Você não é golpe não, né? Você acabou de falar que a peada Que a peada foi ruim, né? É que você foi rápido Quando nós passamos Ele passa da gente Ele entra na moita E está na moita O que é o cara? Carro verde Vocês vão passar por ele aí Antes dos bancudos Passa mesmo Pior que se eu tivesse uma arma Eu já tinha pregado bala nele Esse lado Desde a hora que a gente passou O avalanche Ele está Atrás da gente E aí, o que você está Arrumando aí na cidade Fora essas Bagunças aqui Você já está aí tem muito tempo, é? Olha, eu estou aqui Desde o dia que vocês me chamaram, né? Olha aí Mas eu estou tentando roubar, né? Mas desde o primeiro dia Você estava na minha Igual estava na sua? Então Se eu te contar Vai ficar muito fácil Caralho Não é assim que funciona Então esse é um sim? Isso não é nenhuma resposta Isso é que eu descobri, né? Vou pegar as mansões aqui da praia Ou as mansões lá dentro das mansões? Moleque, esse carro verde Passou aqui de novo, mano O carro parece R-34 Chutado ainda Você tem carinha de volta, hein? Tem? Você vai cair que horas? Só que eu não tenho nem arma Quem será que vai cair de medo? Ah, acho que eu Porque eu já estou caindo há muito tempo Já estou no chão O cara apareceu do meu lado Caiu no chão? Há muito tempo O carro dele só caiu no céu Em cima do meu Roberto Carlos não para de falar Roberto Carlos, ele está insano no rádio Ô, essa aqui é boa, né? Não vê? Essa aqui é da mansão? Da praia? É, isso que eu te perguntei Se é aqui Ou lá nas mansões lá Tá Vamos tentar aqui Vamos tentar aqui Vamos tentar Vou aqui Tá Vou Bora Agora Agora você vai amassar Ainda mais que é aqui Tá, bora Vou sacar dinheiro aqui Vou aí amastecer Qualquer coisa você grita Ô, você gosta de doce? Gosto Por quê? Brigadeiro você gosta também? Ah, e é meu favorito, né? Leitininho Esse docinho de leitininho Bom também No aniversário Então Beijinho Você também gosta? Ô, louco Bom demais, né? Não Tem tempo que eu não Experimento isso, véi Então Sei nem qual é o gosto mais Então Aqueles bolos de leitininho Também é muito bom Salgadinho de festa Eu sei fazer beijinho Depois se você quiser Experimentar Nossa, eu tô doido Nossa, eu vou te falar Agora que você falou Minha boca cheia d'água Então, bolinho de pote Acho que eu vou querer o beijinho Depois eu vou experimentar Nisso Porque eu tenho Como que chama? Quando você tem negócio de doce Doceofobia Ah, entendi Não, pera Doceofobia Quando você não gosta Não, eu só gosto do beijinho mesmo No caso, então Ah, entendi Parece que havia Dar o roubo, hein, galera Tô me contorcendo Vendo esse trem Foi mal aí, trapzira Foi mal, velho Foi mal E eu que tentei roubar O roubo dela Só pra ver se dava Que eu roubar Ah, esse trem vai logo Demora Demora mesmo Eu acho que você perdeu O time, viu Que já era pra ter dado Quer trocar de casa? Aqui parece que não Vai, né, que é dali Que eu pego a moto Tá, bom Caralho Ih, senti que deu ruim No último Próximo acerto No último? Mas você é 90% Como assim? Você chegou a 90% E caiu? É, eu comecei a errar Porque eu fiquei nervosa Putz Esse negócio Ele mexe com psicológico, né? É, e você também tá aqui Do meu lado Eu tô nervosa Então, acho que tá mais mexendo Com o meu psicológico Você do que essa porta aí, viu Você tá acertando tudo Alô? Então, a porta sim, né? Só falta você Será que você já não acertou? Oi, Roberto Conseguiu aí? Peraí, Roberto Não para, pô Esse aqui tava roubando Ah, eu tentei aqui Mas eu não consegui Essa porta aqui não abre, velho Mas aí Depois eu fiquei nervosa E errei Ah Mano, por que você não tenta, velho? Você não tá no seu time já? Acabei de sair da casa Junto com você Esqueceu? Isso, tem quanto tempo? Nós tava ali no norte Há seis minutos atrás Caralho, velho Mano Tipo, tudo indica Que na hora que ela conseguir Vai vir a arma Pior que agora Ela chegou no 90% E deu ruim Foi 90% Só que eu fiquei nervosa E eu errei Ah, os caras chegando Pra roubar nosso veículo Vai lá, vai lá, irmão Tamo roubando aqui, velho Opa Bora Caralho, vagabundo Tá roubando mesmo Tá nem aí, velho Peraí, já acabou Eu acho, assim Que você vai conseguir Também acho, velho Só não hoje Ai, não Marai O que você falou? Tô achando que sim Também, só não hoje Porque tá foda Já roubei 20 e nada Pode desanimar, não Tá na casa do lado aqui Aqui não tá dando ainda, não Ó, tu vai roubar essa daí E vai vir uma arma Tá? Tá profetizando, né? Tô profetizando Caralho, agora eu senti Tô vidente Meu, ó Coração Se tu conseguir essa arma Te dou um presente Eita porra Vai vir uma caca Com 250 balas Vai, vai Meu coração Acelerado Fala com a mão aqui Fala com a mão Fala com a mão aqui Fala com a mão aqui Fala com essa aqui Pode pôr Batendo, tá? Acelerado Você vai conseguir essa arma Agora Tô te dizendo Tô profetizando Não confia não Não confia não Agora eu confiei Então tu vai entrar E vai roubar Tu não vem com Com camisinha pro nosso lado não Puta merda Então agora eu vou entrar Beleza, deu errado Você sabe o que vai acontecer Com essa banana aí, né? Que? Olha, louco É Roberto Carlos vai Nossa É, Roberto Carlos Vai usar Puta que Vai fazer que nem O Belly Ram Vai abrir os braços Vai vir correndo aqui E vai comemorar Demorou? Caralho Agora eu vou te falar, velho Eu vou pra dentro Dessa porta aqui Igual Harry Potter Tu vai conseguir? Tu vai conseguir Tu vai conseguir Não tô entendendo Tô pressentindo Como eu tô Belly Ram Tô pressentindo? Moleque Já pega de presente Pra você não falar Que eu não te dei nada Vou até lixar minha unha Vai lixando Eu vou entrar Você entrou de novo? É, mano Falei ainda Tô tremendo Tô nervosa Minhas mãos já Ó, ó Ai, agora Esperar um minuto Isso, alonga Alonga Se alonga E prepara Deu merda Você vai atacar E lá ele Não Vai continuando, né Se você tá preferindo aí Ser fodidinho aí Não Lá ele Tudo bem Vamos voltar pro assunto É, né Ela tá olhando pra você Tá duvidando Tá Tá querendo que você Estivesse preso de novo Pra usarem a banana em você Lá no presídio Tá Então Não usaram Que ela tá aqui ainda Pode ficar Então se eu fosse você Não, peraí Sai Sua banana Tá Pode ficar Chamou a polícia Fudeu Nem fudendo Que isso Eu tava aqui Motivacional Pô, tu tá em alerta Chamou mesmo Vambora Vixe, você vai ter que ir no carro Você sucede no carro Eu vou no carro Eu vou no carro Pode ir Vou na moto também Aí eu Pô, vocês sabem Ou você acha que eu sei ir na moto é melhor O que você acha? Você que sabe O que você deixar aí pra mim Eu vou Então bora no carro Bora Vou deixar a moto Mas eu vou ficar perto Pra ver se a polícia tá vindo ou não Meu medo é eles virem atrás de mim, mano Pode ir, pode ir Já tá aí Pode ir, pode ir Boa, vamos descer lá Pras mansões lá Cadê a moto? Tá aí, cara Onde? Ué? Ué? Lá atrás, lá atrás, lá atrás Lá embaixo, lá embaixo Oxê Oxê, no meio da avenida aí, ó Não prefeito, não Eu tenho que passar lá no shopping Comprar um ponto Essas casas aqui, ela é grande ou não? É, ela é diferente da... Eu entrei, viu? Ela é toda reta, não tem escada Mano, eu acho que a boa é a da escada Que dá pra roubar coisa demais, velho Essa tem a mesma coisa De lá, pô Cozinha Cozinha, sala Essa aí tem normalmente numa casa, né? É, mas é... É... A do norte tem, pô Essa tem uma cozinha, uma sala Um quarto de munição Um quarto com o suíte E um banheiro Você vai ter que parar pra fazer pit stop ou não? Eu vou ter que parar no shopping Comprar... Como? Você disse? Nossa, eu não acho que o Roberto Cobertal Tá, vou parar na primeira rua Das mansões à esquerda Aqui, perto do... Do... Da joalheria Caralho, chega nunca Nas mansões, velho O banco aqui tem muito... Muitos becos E tá tudo aqui Mas acho que a polícia não cai em nenhum desses aqui Vou pras cabeças Vai nessa aqui mesmo? Acho que eu vou na esquerda Vou te mandar logo O que que não tá dando, velho? O que que não tá dando, velho?